Olá, você já me conhece. Eu sou Márcio Grego, corretor de imóveis, especialista em imóveis de alto padrão. E hoje eu estou aqui no bairro Maurício de Nassau. Vou te mostrar um pouquinho desse belíssimo apartamento que fica aqui no edifício Vila Toscana. Confere! Vila Toscana Vila Toscana Vila Toscana Vila Toscana E aí, muito bacana esse apartamento, não é? Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Marca uma visita no número que te vai aparecer aqui na descrição. Um grande abraço do teu corretor, Márcio Grego.